Eu vou, eu vou lá pra ver Eu vou, eu vou lá pra ver E que eu me quiser viver Eu lá vou pra perder E que eu me quiser viver Eu lá vou pra perder Eu vou, eu vou lá pra terra Eu vou, eu vou lá pra terra Eu me quiser viver Eu lá vou pra perder E que eu me quiser viver Eu lá vou pra perder